Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área. Galera, é o seguinte, o que eu vou mostrar pra vocês é um glitchzinho, mas é top, mano. Desde ontem que eu tô tentando ver os macetes dele, consegui, né? E assim, eu vou passar as melhores informações possíveis. Eu não vou dizer que ele é difícil, mas você requer uma habilidade. Eu vou explicar da melhor forma possível aonde você vai ter um pouquinho de dificuldade, que é ali mesmo no bunker, na hora de bugar, tá bom? É um glitch solo, não precisa seguir ninguém com modo de mira diferente. Vai fazer sozinho na sessão de convite. O seu é para Xbox e PS4, tá bom, galera? Eu tô gravando aqui no PS4, mas não vai mudar nada, não tem que seguir, não tem atividade recente. É muito fácil, tá bom? Fácil sim. Pra mim que já peguei o esquema desde ontem sofrendo ali pra aprender, já ficou fácil. Mas pra vocês vai ter um pouquinho de dificuldade sim no começo, né? Mas eu vou ensinar as dicas, todos os esquemas que eu vi que é melhor, que é mais... Vai ficar mais fácil pra vocês. Enfim, o glitch é aquele massivo da executiva. É ele, porém solo, numa versão nova, tá bom? Você vai precisar do quê, galera? Do bunker, do centro de operação móvel. Dentro do centro de operação móvel, um carro que você vai perder. Então, ó, tem um bunker aqui, você compra o bunker, né? Comprou o bunker, você tem que ter o centro de operação móvel, né? Que é aqui na Warstock que ele vende. No espaço 3, você deixa armazém pessoal de veículo. Caso você não conseguir, é porque você não deixou no espaço 2, módulo vazio ou oficina de arma. Tá bom, galera? Dentro desse centro de operação móvel, já compra um carro gratuito lá, que vocês vão perder esse carro. A placa desse carro vai pro novo carro que você vai duplicar. Então, ou seja, o glitch duplica com placa limpa. Cada carro duplicado ganha uma nova matrícula. Tá bom, galera? Eu estou usando esse escritório, não importa, tá bom? Então, você precisa ter a garagem aqui, né? Da parte da garagem, tá bom? Vazia, é aquele mesmo esquema, não pode ser cheia, tem que ser vazia. Vai ter que ter oficina pra você fazer a modificação no carro duplicado pra você salvar. Não adianta você só duplicar. Você tem que salvar aquela copa pra depois você vender. Tá bom? Tranquilo? Galera, você vai precisar também aqui do rapazinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Compra BizWiser. Você vai precisar, no finalzinho, você só vai tomar oito ali pra ficar bem louco e se matar lá dentro do com, no bunker, que você vai ver já já como eu vou fazer. E aí, pronto, tá bom? Só oito ali é o suficiente. Compra dez, tá bom? Você vai precisar... É obrigatório você ter o kit criminal, tá? Ah, irmão, eu não tenho. Aqui, galera, ó. Tá vendo que não tá aparecendo o kit criminal? Não tem problema. É só fechar o jogo e iniciar de novo. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu quis mostrar pra vocês que o meu, às vezes, não aparece. Só que eu vou fechar o jogo. Já vou deixar minha restauração lá no bunker. E aí, quando eu chegar, vocês vão ver que eu vou estar com o kit criminal de esquema. Tá bom, galera? É só pra vocês verem. Às vezes, acontece. Aí, transação não tem kit criminal de esquema. Mas, quando você fechar o jogo, fecha o jogo, inicia o GTA de novo. Tá bom? Já deixa a restauração no bunker. E aí, faz o glitch. Então, eu vou fazer isso aqui. Já vou cortar chegando lá no bunker. Fechou? Tamo junto. Vamos lá. Galera, então, voltando aqui. Já fechei o aplicativo. Tá bom? Iniciei o GTA novamente. Para que o nosso kit criminal apareça. Acontece dele sumir. Devido a várias hotfixs que a Rockstar vem vendando no jogo. Pessoal, entra no seu centro de operação móvel. Vai sair com o seu Edge RH8 gratuito lá pra fora. Tá? Pra que isso, irmão? Pra que aconteça o bug com mais facilidade. Que ele aconteça. Que ele seja mais eficaz o método. Tá bom? Então, assim, galera. Vamos lá. A gente vai entrar aqui. E agora vai começar o processo aí. Que vocês precisam realmente se... Toma atenção aí. Presta atenção. Vamos lá. A gente vai entrar no carro, galera. A gente vai no kit criminal ali. Tá bom? A gente vai clicar em comprar. A gente precisa ter o kit criminal, tá? Vai clicar em comprar. Na sequência, quase ao mesmo tempo, você vai apertar o de ré. E bem rápido, o menu de interação e clica pra sair do carro. Tá bom? Então, galera. Vocês estão vendo na gameplay de fundo aí que eu estou tentando e eu não estou conseguindo. Tá bom? Porque realmente o processo é delicado. Então, você vai clicar pra comprar o kit criminal. Ré. Menu de interação e clica pra sair do carro. Essa é a sequência que vocês vão fazer. Tá bom? Tudo bem rápido. Agora, galera. Clica pra comprar. Olha lá. Eu errei. Tá bom? Ré. Clicou pra comprar. Ré. Menu de interação e clica pra sair do carro. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Esse é o momento que eu vou acertar agora. Tá? Olha lá. Acertei. Cliquei pra comprar. Ré. Aí ele dá uma travada. Não abre o kit criminal. Aí você aperta o menu de interação e sai do carro. Pronto. Veja que deu certo. Tá aparecendo um ícone do RH8 dentro do com. Tá bom? Porque a gente bugou. Na verdade, o carro tá no limbo lá nas docas. Tá? É isso que precisa acontecer. Então, agora você vai aos abiswares que eu falei. Clica e segura. Segura. Não solta. Senão a bebida não vai te derrubar e você não vai adiantar. Tá bom? Você precisa cair em coma alcoólico e parar no hospital. Então, clica na bebida. Segura. Quando terminar, clica de novo e segura. E assim você vai fazer por volta de umas oito bebidas aí. Tá bom, galera? O personagem vai acabar desmaiando ali. Onde vai acontecer todo o processo. Essa parte do com é o processo mais delicado que tem. Tá bom? No glitch. Tá bom, galera? Ele é o mais delicado. Onde você requer um pouco de habilidade, paciência e destreza ali na hora de efetuar o bug. Tá bom? Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui que o bug acontece o quê? A gente continua ali com o LG dentro do com. Tá bom? E ele fica no limbo lá nas docas. Já vou me registrar como chefe. Tá bom? Já pra me chamar um buzzer de já já. Olha só, galera. Olha lá. Ele tá lá nas docas. Tá bom? Deu certo. Na hora que você vê lá no com também o ícone do carro, aqui já deu certo também. Tá bom? Então, tamo bugado já. Tá? Vou chamar um buzzer de voo no local, galera. Onde a gente precisa colocar o com em uma posição. Vocês vão ver. Bem aqui, ó. Bem aqui tem um local. Mas você encontra vários locais pelo mapa, viu? Onde vocês achar melhor aí que vocês podem parar o com pra vocês fazerem o seguinte com o com. O que vai acontecer, galera? A gente precisa colocar o com em um local. Quando soltar o trailer, ele vai ficar chacoalhando e vai desaparecer. Antes do trailer desaparecer, a gente vai entrar com o carro. O carro que a gente quer duplicar no com. E aí é onde acontece a duplicata do carro. Tá? Então, eu cheguei no local onde eu preferi aqui mesmo. Por causa do meu escritório executivo, tá, galera? Mas existem outros locais do mapa. Vou solicitar o meu centro de operação móvel. E já na sequência, eu vou solicitar o meu carro que eu quero duplicar. Eu tô duplicando o Easy, porque é o carro que vale mais ali na hora de duplicar. Aqui o Easy é um carro da Arena War, tá bom? Você compra ele no site lá da Arena. Manda lá pra Arena. Faz a tonagem toda lá na Arena mesmo. E aí, quanto maior a tonagem que você fizer, maior o valor ele vai ter pra vender, né? A duplicada dele vai ter pra vender. Tá bom? Então, ó. Chamei o centro de operação móvel. Ele já apareceu aqui na rua de trás. Tá bom? Eu vou pegar ele. E eu vou mostrar pra vocês aonde eu fiz. Mas, como eu disse, tem vários locais pelo mapa. Se vocês quiserem ficar pesquisando aí, depois eu vou ver. Tá bom, galera? Depois eu vou ver. Tá? Eu vi alguns outros locais aí, mas não deu muito certo, não. Tá bom? Eu preferi fazer aqui mesmo. Apesar daqui ser um pouco delicado na hora de entrar aqui. Mas você pega as manhas. O que é a única ação, galera? Vocês vão bem pra direita aqui, ó. Tá? Nessa primeira parte, eu tive um pouco de dificuldade pra poder colocar o com entre essas pilastras aí. Tá bom? Porque onde ele vai acontecer o bug do trailer, ficar chacoalhando. Na hora que ele parar, eu vou entrar com o meu easy dentro do com. E aí, na tela preta, ele vai sumir. É onde eu vou aparecer com o carro duplicado. Então, a cabine ali, o trailer do com, precisa sumir, né? No momento que a gente tá entrando com o easy dentro dele. É onde acontece a duplicata. Tá bom? Então, veja aqui, ó. Consegui colocar. Tá? Então, eu vou largar ele aqui. Não vou soltar o trailer agora, tá? A gente vai soltar o trailer. Quando a gente pegar o carro que a gente quer duplicar, a gente vai deixar aqui do lado. Tá? Então, como eu chamei o easy aqui do lado, eu vou ir pra lá. Tá bom, galera? Mas é mais ou menos nessa posição. Quanto mais pra frente, melhor, tá, galera? Que aí ele demora mais pra ir chacoalhando pra trás. E dá o tempo de você ir com o easy ali pra trás na bolinha azul pra você entrar com ele. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu easy. Eu chamei ele naquela hora ali, né? Dentro do buzzer. Ele apareceu aqui. Vamos lá. Galera, deixa ele já numa posição já tipo de fuga. Vou deixar assim, ó. Tá bom? Já vou deixar aqui. Então, eu vou entrar dentro do com. Vou segurar a seta pra direita. Soltou o trailer. Eu desço do com. Entro no carro. E o acelero ali. Tá bom? Olha lá. Soltei. Vai ficar chacoalhando a cabine do trailer. Eu entro dentro do carrinho. Tá bom? E vou dar a seta pra direita. Olha lá. Tô com bolinha azul aqui ainda. Beleza. Se você não chegar a tempo, a bolinha azul vai sumir. Aí o trailer vai sumir. Beleza. Ele vai aparecer aqui na roda de trás. Só pega o com. Vai lá e busca e faz de novo. Tá bom? Se você demorar um pouco, acontece isso. Olha aí, galera. Duplicou com placa limpa. Veja que a numeração da placa mudou. Então, a gente entra. Fica numa tela preta. Quando o com desaparece. Ele desaparece. Porque ele fica chacoalhando ali, galera. Olha ali. Aparece bem aqui. Bem já na esquina. Bem do lado. Tá bom? Então, agora a gente vai pra nossa garagem executiva. Como eu falei. A gente vai fazer... Aqui é o mesmo processo do outro massivo. Entrou aqui. Compra um RH8 dentro do centro de operação móvel. Pra poder duplicar novamente. Tá bom, galera? O método é muito top, galera. É solo. Sem ajuda de ninguém. Apesar do bug ser um pouco mais delicado ali na hora de fazer no bunker. Tá muito top. Então, agora, depois que você comprou o RH8 no com. Dá seta pra direita no easy. Faz uma modificação nele. E já era. Tá com o carro duplicado. Voltamos para o local aqui. Tá? Da onde tá o nosso centro de operação móvel. Então, a gente agora pega a cabine, né? E vamos engatar no trailer aqui. Tá bom? Olha só. Já vamos pegar ele. Tá bem aqui do lado. E agora, galera. Presta atenção. O que eu vou fazer aqui? Ó. Eu vou indo bem pro canto. Vou subir essa calçadinha. Tá vendo a calçadinha com a faixa amarela? Eu vou fazer a curva aqui. Eu vou subir. Vou bem de cantinho. Tá vendo a seta ali? Eu vou passar a carreta em cima dela porque eu tô fazendo uma curva aberta pra que quando eu entre ali eu não fica travado. Porque se você entrar muito fechado, você vai ficar travado. Não vai conseguir ir direto. Olha só. Vou de primeiro. Pum. Dá uma aceleradinha. E ele foi. Pronto. Tá bom? Então você tem que fazer a curva aberta ali pra poder entrar exatamente nesse local aqui. Tá bom, galera? Então coloquem ele bem, bem pra frente. Assim, não muito. Mas o máximo que vocês conseguirem ali. Até aquela... Um negócio do como ali, ó. Tiver um pouquinho pra frente aqui. Tá, ó. Soltei, ó. Pode ver que agora ele demorou um pouco mais pra chacoalhar lá pra trás. Tá bom, galera? Olha, ele até ficou meio um pouquinho travado. Eu pensei que ele não ia. Mas ele começou a descer, né? Ele tem que ir descendo. Aí na hora que ele parar, seta pra direita bem rápido. E confirma o armazém lotado. Olha lá, ó. Seta pra direita. Confirma, 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 confirma. Fica confirmando. Vocês tem que apertar várias vezes ali. Tá bom? E aí, dando tudo certo. Tela preta. Assim que o trailer sumir, vocês não vão estar vendo. Mas a gente aparece com o carro duplicado. Olha só. Uma nova numeração. Então é solo massivo. Aquele bug dentro do bunker é somente uma vez. Tá bom, galera? Não vai fazer ele mais. Bugou uma vez lá. Depois vai fazer massivão aqui. Tá bom? E aí, mesmo esquema. Veio até a executiva. Entrou com o carro. Já compra um RH8 dentro do centro de operação móvel. Tá bom? Volta aqui pro Easy. Dá uma seta pra direita na oficina da executiva. Faz qualquer alteração pra que o carro fique salvo. Acelera lá pra fora pro térreo. Volta pra lá. E aí, duplica infinitamente, galera. Agora é com vocês. Tá bom? Eu só mostrei essas duas duplicadas aqui mesmo. Só pra vocês entenderem o método. Eu quero que vocês arrebentam recorde de like nesse método aqui. Compartilha com a galera. Todo mundo dos grupos aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom domingo a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.